A solenidade de premiação Destaque Esportivo 2014 aconteceu no plenarinho da Assembleia Legislativa e reuniu atletas, dirigentes esportivos e profissionais da imprensa que receberam a homenagem. A seleção dos homenageados foi coordenada pelos jornalistas da rádio AL, que apresentaram o evento. Durante a premiação foram exibidos diversos vídeos com a trajetória das personalidades que receberam a placa Destaque Esportivo Padrão de Excelência 2014. Um dos homenageados que compareceu ao evento foi o jogador havaiano Marquinhos. O reconhecimento não é de um ano, é de uma carreira, então a gente fica contente de poder ser homenageado e levar essa marca que a gente tem, que é o Havaí. Graças ao Havaí eu estou sendo homenageado, então para um jogador nada mais justo, nada mais importante do que ser homenageado. Eu fiquei muito feliz com essa indicação. A gente nunca espera, foi uma indicação maravilhosa e com certeza vai estar num lugar muito legal, muito bacana na minha casa. Personalidades da área técnica do esporte também receberam a placa Destaque Esportivo. Talvez seja mais gratificante do que todos aqueles que estão sendo homenageados. Por quê? Porque talvez seja eu o único que não é catarinense. Isso aí tem mais valor ainda. É, o que a gente leva do esporte são esses momentos que nos enchem de força para continuar levando o esporte dentro do nosso estado. Muito obrigado. Outro homenageado deste ano foi o ex-deputado estadual e presidente da Federação Catarinense de Futebol, Delfim de Pádua Peixoto Filho. O momento que nós estamos na parte mais importante, a parte mais importante que é quatro clubes na Série A e um clube na Série B, ser homenageado pela casa que eu pertenci durante tanto tempo, isso me deixa realmente muito sensibilizado. Pelo segundo ano consecutivo, o programa Esporte na Rede homenageia cidadãos que contribuíram com o desporto em Santa Catarina. Nesta edição, foram homenageadas 16 personalidades. Foi feita uma seleção junto aos colegas jornalistas e radialistas da Diretoria de Comunicação e foram eleitos, foram escolhidos 16 nomes que compõem hoje essa justa homenagem que o parlamento catarinense, a Rádio da Assembleia e a Diretoria de Comunicação fazem a esses grandes nomes do esporte de Santa Catarina. Esse ato é o reconhecimento disso, não apenas do esporte de rendimento, de resultado, mas o esporte de resultado no sentido também do desenvolvimento do ser humano e da inclusão social.